Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou com o nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós esperamos aqueles que ocorrer, e não deixeis cair em tentação, mas doai do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas horas e para as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Viva o Espírito Santo, abençoai os caras que vamos tomar, e lhe dê força para servir e amar, e apençoai-lhe dizendo, que é o nome do Pai, que é o nome do Pai, e o nome do Pai, em nome do Pai, Perno de Fulia, em nome dos despachantes, dessa Fulia, do Imperador, do Capitão, do Márcio, queremos aqui agradecer, Senhor Jorandinho, sua esposa, Dona Selma, por nos estar ofertando essa mesa farta aqui, e que o Divino Espírito Santo, derrama as bênçãos sobre a sua família, a sua esposa, e que nunca deixe faltar o pão nesta mesa, amém. Amém.